Música Quero morrer contigo, quero sonhar contigo Ai ué papai, ai ué meu marido Ai ué amor, és bem valioso você Oh amor, és bem valioso Já confirmamos que é pra vida toda Confirmamos, confirmamos Amor, já confirmamos, confirmamos Já confirmamos Amor, já confirmamos, já confirmamos Caiam pedras lá do céu, nós os dois nos largamos amor Pode o mundo acabar, sei que já confirmamos esse amor E a gente partilha a aflição como se fosse pela felicidade Mesmo lágrimas, gente devido, mesmo pela metade Ai ué amor, és bem valioso você Ai ué amor, és bem valioso você Já confirmamos que é pra vida toda Confirmamos, confirmamos Amor, já confirmamos, confirmamos, já confirmamos Amor, já confirmamos, já confirmamos Confirmamos, 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 confirmamos Ai ué papai, ai ué meu marido Ai ué, ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Ai ué, ai ué Já confirmamos, confirmamos Confirmamos, confirmamos A CIDADE NO BRASIL Podem ter só turbulências, chuvas fortes cá na terra Mas eu vou estar ao teu lado, porque tu és minha mulher Me fala amor Podem ter só turbulências, chuvas fortes cá na terra Mas eu vou estar sempre ao teu lado Dama Saturna mais velhos, mais velhos Dama Saturna mais fortes, mais fortes Dama Saturna mais velhos, mais velhos Dama Saturna mais fortes, mais fortes Discutimos e zangamos, mas a gente não se larga Maturidade tá a ficar mais forte Maturidade tá a ficar mais velha Baby posso até discutir contigo Mas nunca pensei em terminar contigo Para ir as fortes, podes fazer contigo Amor Validade é tudo que tu vês em mim Dificuldades quero passar contigo Dama Saturna mais velhos, mais velhos Dama Saturna mais fortes, mais fortes, mais fortes Dama Saturna mais velhos, mais velhos Dama Saturna mais fortes, mais fortes, mais fortes Meu amor, vamos fazer como os mais velhos fazem Vamos se amar, mesmo com dificuldades Não vamos se largar, vamos só se amar Aqui em casa não tem galho, bebê Tu mandas e eu mando também Vamos resolver tudo, junto, lado a lado Ninguém se pere um ao outro, somos um só E a massa torna mais velhos E a massa torna mais fortes E do meu lado tu vai estar Mostra, fala sério Fala sério, bebê Vamos fazer história A massa torna mais velhos Vamos fazer história Me chama que eu vou amor, eu sou tua esposa A tua voz no meu ouvido é uma ordem Não vou te faltar respeito, eu vou te orar E esse amor que estás eu vou te dar a dobrar Comandante, se me dá o amor Oh, te picaré, se me dá o amor Comandante, minha comandante Comandante, essa é minha comandante Comandante, minha comandante Comandante, minha comandante Minha verdadeira mulher certa És aquela que não quero lhe perder Vamos só fazer uma brincadeira, amore Vamos se chocar com amore Vamos se bater com amore Vamos discutir de amor juntos Só para ver quem ganha Não vou te faltar respeito, eu vou te orar E esse amor que estás eu vou te dar a dobrar Oh, comandante Oh, comandante, se me dá o amor Oh, comandante, se me dá o amor Vou te cuidar, se me dá o amor Comandante, meu comandante Comandante, esse é meu comandante Comandante, meu comandante Comandante, esse é meu comandante Comandante, meu comandante Comandante, é meu comandante Comandante, meu comandante Comandante, é meu comandante Comandante, 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 meu comandante É felicidade ao teu lado Tamo no mundo love Nós tamo no mundo love Tamo no mundo love Nós tamo no mundo love Amor é tamo, tá-ta-ta Amor é tamo, tá-ta-ta Amor é tamo, tá-ta-ta Tem vários males que eu fiz nessa vida Tem vários erros que eu cometi na vida Graças a Deus eu ganhei essa grande mulher Minha guerreira me tiraste da minha vida Tem o que é de me tirar Eu não sei o que seria da minha vida sem ti Eu acho que seria roxa A minha vida batia na roxa E hoje eu agaro na tua mão só com firmeza Falo que te amo mesmo com firmeza Nosso amor é de firmeza É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza, com firmeza Que eu te amo Que eu te amo Contigo é sorriso Mesmo com motivos pra chorar Contigo a felicidade Mesmo com motivos pra zangar Já fiz vários homens Só de cor nem pô Não consigo te amar mal Não sei como se encaixa muito Eu era da minha vida também E hoje eu agarro na tua mão Só com firmeza Falo que te amo mesmo com firmeza Nosso amor é de firmeza É com firmeza Com firmeza Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza Com firmeza Que eu te amo Que eu te amo É com firmeza Com firmeza Que eu te amo Porque eu te amo É com firmeza, com firmeza Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te amo Não consigo me segurar Eu terei de te explicar Tá intenso, tá intenso Esse amor, esse amor E quando eu te procuro Pode ser no escuro Os meus olhos podem enxergar E quando estou em apuros Tu és o meu escudo Nada pode me tocar Não importa o que o mundo diz Eu só quero ser feliz Não importa o que o mundo falha Eu só quero todas as coisas Quando eu te encontrei Eu li uma luz entrar Como raios de sol Pra sempre Pra sempre Pra sempre Até o mundo acabar Acabar E quando eu te procuro Pode ser no escuro Os meus olhos podem enxergar E quando estou em apuros Tu és o meu escudo Nada pode me tocar Não importa o que o mundo diz Não importa o que o mundo diz Eu só quero ser feliz Não importa o que o mundo falha Eu só quero todas as coisas Porque eu te encontrei Eu vi uma luz entrar Como raios de sol E este pra iluminar Me tiraste o medo De amar de novo Tu és o anjo Meu anjo Tu és 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 Quando eu te encontrei Eu vi uma luz entrar Como raios de sol Eu vi este pra iluminar Me tiraste o medo De amar de novo De amar de novo Tu és Noisl Patri Tu és Meu anjo Yeah Ai, ai, também é doi a mim Não quer ninguém, devisa ouvir Eu quero pra lhes doer, eu quero pra lhes doer Quero fazer o teu amor valer Não vai ser suficiente para as outras, mas pra mim é moda Não, não vou deixar atrapalhar, toca e vamos continuar Amore, não sou destino e a capela Eu de branco e tudo falta o preto, amor Vamos nos casar, ei, 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 Palavras não me espalham Contigo é pra morrer, amor Bocas não te amo a tratar Por ti fui à igreja, fui à missa, fiz jejum É a mesma prevelhecer Sobre a mesma teta, amor Aperta bem o cinto e avança comigo, mulher Ah amor, nosso destino é a capela Eu de preto e tu vestido branco, amor Vamos nos casar Palavras não nos param Tão anos amor sério Não tamo fazer experiência Palavras não nos pás Palavras não nos pás Amor é, não sou destino e a cabela Eu de branco e tu de fato preto amor Vamos nos casar Palavras não nos pás Palavras não nos pás Palavras não nos pás Amor nos amará sem lei Não tamo fazer experiência Palavras não nos pás Palavras não nos pás Palavras não nos pás Palavras não nos pás Não tamo fazer experiência Palavras não nos pás Sempre vou amarte Eu vou me armar de louco para saber como o maluco usa a mão Vou me meter no hospício para saber como o maluco usa a mão Vou viajar para Dubai para saber como a mão lá Vou contigo para Dubai para poderes me amar lá Oh meu amor é, pra onde eu for eu vou levar você comigo Oh meu amor é, pra onde eu for eu vou levar você Gosto da casa e ilusão Pra te dar amor real Essas coisas no coração Precisam de muita atenção Vou discutir com a NASA Eu vou te dar amor e não vou te comprar de muita Eu vou te dar amor e não me lembra como o maluco usa a mão lá Certo de muita gente Vou te dar amor e não me lembra como o maluco usa a mão lá Eu vou te dar amor e não me lembra como o maluco usa a mão lá É, pra onde eu for eu vou levar você Nós os dois, amore, vamos pra luz Nós os dois, vamos para cada canto do planeta Amor, nós os dois, vamos pra luz Pois tu tanca de ilusão, pra te dar amor real Essas coisas no coração, precisam de muita atenção Vou discutir com a nossa, nossa Vou discutir com a nossa, nossa Sonja de maestros Me está matando Ocaçura da Mirismoyana Não vai bater saudades, porque não vou deixar Não vai sentir ausência minha, porque não vou deixar Vou voltar para o passeio a tu, para saber como amaria Amo José, pra te amar da melhor forma Mas é que é tanta coisa que eu tenho pra dizer Mas eu só estou sofrendo, vai te fazer entender Deixei as brincadeiras, churras na igreja Tu é que és o meu, me vou te amare Não vai bater saudades, porque não vou deixar Não vai sentir minha ausência, porque não vou deixar Vou usar mantra, vou usar mantra, vou usar todos os recursos Para poder fazer, que não vou deixar Mas eu só estou sofrendo, que não vou deixar Não vai ter saudades, porque não vou deixar Não vai ter saudades, porque não vou deixar Não vai ter saudades, porque não vou deixar Nunca fui cavaleiro, cavaleiro Mas por ti, amor, aprendi a ser cavaleiro Eu nunca fui tratada como uma laia Mas contigo, amor, eu sou uma laia Descheiras fingirias, juras na igreja Tu é que és o meu, nem volteu no amor Tas no meu lado, de ôvillei Deus amarei Pá, 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 pá Pá, pá Não me olho com essa cara Tipo tu és santa Não me olho com essa cara Tipo tu me amas Não me falaram nada Olha eu te vi Não me falaram nada Com a máscara caiu Sou a bandida Com a máscara caiu Afinal tu não me amabas Tu só me enganabas Tu não me amabas Queres me matar ou o que? Será que é o amor que ela deu? Fala queres me matar ou o que? Será que é amor que eu nunca dei? Nunca dei Estás a confundir as coisas, amor Era meu colega da escola, amor Só viste a parte do abraço, do abraço Naquele dia por pouco eu quebrava o braço, o braço Mas graças a ele que deu curada no chafolhas Não me roubar a bolsa Deu curada no chafolhas Tua esposa saiu em lença Oh meu amor Ele só salva tua esposa Tua esposa tem um assalto Queres me matar ou o que? Queres me matar ou o que? Será que é o amor que eu nunca dei? Fala queres me matar ou o que? Será que é o amor que eu não te dei? Não te dei